Oi, 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 oi gente, tudo bem? Bom, mais um vídeo e não brinquem comigo, mas bastante meninas veio na fanpage falar, cara, você não fez o vídeo de favoritos de 2012. E sim, eu estava muito atrasada, né? Na verdade, como é o meu primeiro ano com vocês, então fez um ano de canal e é minha primeira virada de ano, meu primeiro vídeo de favoritos, então eu fiz uma enquete lá no blog se eu faria o vídeo de favoritos de 2012 mesmo atrasado ou se eu faria um outro vídeo e o favoritos de 2012 ganhou. Então eu venho aqui com algumas coisinhas que foram favoritas pra mim, entre coisinhas fashion e objetos decorativos, produtinhos de beleza, alguns outros objetos, livros e é isso, gente. Eu vou então mostrar pra vocês os meus favoritos de 2012, espero que vocês gostem e vem comigo. Eu vou começar então com objetos decorativos, que até já apareceram em alguns vídeos, como o vídeo de decoração do meu quarto, o vídeo room tour, né? Eu vou mostrar pra vocês os meus preferidos, não sei se são meus preferidos porque eu gosto de tudo, na verdade, mas foi difícil escolher, então eu tive que escolher e eu optei por escolher três coisinhas que representam aqui meu quarto. Eu vou começar por esse quadro aqui, esse lindão, que eu ganhei de presente do meu amor. Muito lindo, por sinal, eu amo, amo, amo de paixão esse quadro aqui, que é um croquis da Barbie e ele é bem pintadinho, bem colorido, tem strass no pulso dela, fazendo uma pulseira, tem strass fazendo um brinco longo. Aqui são várias imagens da Barbie no vestido, então ele é muito lindo e continua também nessa nova decoração que eu estou terminando agora. Na verdade, não é bem assim uma mudança radical, não, mas eu mudei algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um novo vídeo. O menorzinho, né? Pra ninguém puxar minha orelha também. E ele faz parte, com certeza, vai continuar aqui. Outro objeto decorativo que quando eu vi na loja eu fiquei apaixonada, eu fui na verdade na loja Tokstok pra comprar algumas coisas pra decorar mesmo o meu quarto e eu vi essas velas lindas aqui de cupcake, mas eu fiquei muito na dúvida se eu levava porque tava custando 30 reais cada uma. Então eu não levei, seria 60 reais. Eu fiquei na dúvida. Mas sabe quando você vai pra casa e fica pensando, ai, eu devia ter comprado, poxa. Então, minha consciência falou mais alto. Mas eu voltei no outro final de semana pra comprar outras coisinhas. E a vela estava na promoção, 15 e pouquinho, 15 reais. E eu comprei duas, então eu comprei essa rosinha, essa fofinha aqui. E comprei essa marronzinha aqui. E parece muito com um cupcake real. E tem um cheirinho muito gostoso. Realmente tem cheirinho de chocolate. E essa aqui de morango eu coloco assim num pires. E eu gosto bastante dessas duas velinhas que faz parte, então, da decoração do meu quarto. Agora mais pro final do ano, eu comprei dois apontadores que são bem diferentes, assim. Serve pra decorar mesmo. E eu peguei um só, somente. E o outro eu mostro pra vocês quando eu mostrar a decoração do quarto. É esse daqui, esse apontador aqui que ele é idêntico a uma máquina de pipoca antiga, vintage. E eu comprei lá na Liberdade. Eu adoro essas coisinhas com cara antiguinha, todo mundo sabe. E além disso é um apontador. Eu achei lindinho mesmo. Gostei bastante desse fofinho aqui, carrinho de pipoca. Objetos decorativos foram esses três. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas fashion. fashion, então. Eu vou começar por sapato. Eu escolhi como favorito esse sapato aqui, mas foi muito difícil escolher, gente, porque eu sou meia louca, assim, por sapato e bolsa. Inclusive eu preciso fazer um videozinho de coleção, que eu tenho uma coleção de bolsas e de sapato também. E esse sapato, esse lindo aqui, eu fiquei apaixonada quando eu fui na Chutes, eu fui com umas amigas minhas. E tava, tipo, em liquidação e a gente queria aproveitar a liquidação, né? Como toda mulher inteligente. Vamos aproveitar a liquidação e gastar menos? Então, chegando lá, todo mundo meio que comprou dois pares ou mais de sapatos em liquidação. E a garota aqui, né, muito inteligente, gostou do que era da nova coleção. Então, com dinheiro, me daria pra mim comprar dois da liquidação. Mas foi amor à primeira vista e eu não resisti. É, eu levei, ele é da Chutes, né? E ele tem um saltinho agulha, ele tem a ponteira prata e ele é menta. Ele é bem lindinho, ele tem um formato bem lindo aqui na lateral, diferente dos outros escarpãs por aí. E é lindo, é fofo. Ah, valeu a pena, vai. Vou chorar agora, né? Não. Então, meu favorito. Eu peguei esse como favorito, mas peguei outro também, que eu me apaixonei também quando eu vi na vitrine. Foi lá perto da Paulista que eu comprei. Porque ele é muito boneca, ele é preto, tem poá branco. Ele tem a meia pata bem alta, então dá pra sustentar bem o pé, mesmo com esse salto aqui bem travesti. E eu até fui num evento infantil no Dia das Crianças. Eu fui bem bonequinha, então eu coloquei ele. Uso pouco ele, mas tem dois looks no blog. Dá pra vocês conferirem lá. E esse lindo também faz parte dos meus favoritos. É, vou falar um pouquinho de roupa. Eu escolhi um short, um corpetezinho e uma saia. O escolhido foi esse daqui, que ele é dourado com preto. Ele é muito glam. Eu gosto muito de, assim, dos metalizados, o dourado é a cor que eu mais gosto. Sou fã, fã. E misturado com preto, então, eu acho que é muito minha cara. Então, ele é muito lindo. É lá da Marisa. Não deve ter mais, já faz um tempinho já. Mas eu gosto muito dele. Com certeza ele vai continuar no meu guarda-roupa e eu vou fazer novos looks com ele. Outra peça linda é essa saia aqui, que ela é da Zara, com franjas. E ela também foi meio que amor à primeira vista, porque, na verdade, eu acho que alguém tinha escondido ela. Porque ela tava atrás de uns blazers, sabe? E eu não tinha visto ela. E eu fui pra comprar blazer, na verdade. Mas eu vi ela lá, tipo, e ela me chamou. O que fazer? Foi a minha primeira peça de franja. E é, com certeza, a minha favorita. É a minha saia favorita. E ela é de couro. Dura bastante. E vou fazer mais looks. Com certeza. O corcelê, que eu falei pra vocês, foi esse aqui. Que eu até gravei vídeo com ele. E eu gosto muito desse estilo black and white. E eu gostei, por causa dos recortes no UVS. Faz esses desenhos geométricos. Ele tem uma alça que ele não tá com a alça agora. Mas eu comprei numa lojinha de multimartas. E ele é bem bonitinho, ó. Bem fofinho. Com o corpo bem bonito. Então, são as três peças fashion favoritas de 2012. 2012. A minha bolsa favorita de 2012 foi essa daqui. Essa linda. Vocês já devem ter visto ela em outros vídeos. Mas eu estou em loja com estampa, assim, de bandeira, principalmente, que remete à Inglaterra, tal. Essa daqui é do Reino Unido. E eu gostei bastante dessa clutch, porque ela é de bandeira. Ela tem um fechinho aqui de caveira, que eu gosto. Tem alcinha legal, tudo. E é bem legal. Foi presente. E é bem lindinha, né? Ela é bem fofinha. Minha favorita, então, como bolsa, é essa daqui. A case favorita foi essa daqui, da Minnie. Inclusive, uma dica pra vocês que querem ganhar uma case ou qualquer outro objeto. É só você fazer biquinho pro seu namorado e falar, olha que linda, amor. Ai, é tão linda. Ai, eu queria tanto. Aí você ganha. Sim, você ganha. Eu fiz isso e ganhei essa fofa aqui. Tinha do Mickey, mas eu acho que ela era mais charmosa. Ela me convenceu. Então, minha case favorita é essa daqui, da Minnie. Bom, eu vou agora pros meus dois livros favoritos. Então, o primeiro eu li de 2011 pra 2012, bem no início mesmo, que é o It Girls. Ele é muito, muito, muito legal, gente. Ensina uma garota a ser It Girl, não ter medo da moda. Mesmo pra não ficar naquela zona de conforto, usar somente coisa básica, ter medo de acessórios, gostar. Inclusive, até eu fiz um vídeo sobre turbante. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas é tipo um acessório de It Girl, sabe? Que assusta de início, mas que depois vai acabar virando moda. E aí já passou isso. E aí, tipo, já vai estar em outro momento. E ela sempre lançando moda, sempre lançando tendência. E esse livro é bem assim. Ensina uma garota a ser assim. Ou fala desse mundinho de pessoas que lançam tendência. Então, por Alessandra Garatoni. Garatoni. É da Arte e Ensaio, a editora. E o outro que eu ainda estou terminando de ler, mas assim como o It Girls foi de 2011 pra 2012, esse de 2012 pra 2013 é o Linhas, que é muito legal. Também fala de meninas fashion que entram nesse meio do mundo da moda. Tem sonho de ser estilista, outra tem sonho de ser atriz. E cada uma vai assim conquistando o seu espaço e alcançando os seus objetivos e sonhos. Então é muito legal. É um conto de fadas do mundo da moda. Da Sofia Bennett. Um conto de fadas corajoso e inteligente. No mundo da moda, os contos de fadas acontecem de verdade. Linhas. A editora é intrínseca. E tem também o site, que é o www.linhas.com.br. Vamos então pra produtinhos de beleza. A minha paleta favorita, favorita de todas, é a Naked 2. Ela tem uns tons neutros, mas são bem bonitas, porque ela mescla entre cores opacas e cores mais cintilantes. Então eu gostei bastante, bastante. Então quando eu quero fazer maquiagem neutra pro dia a dia, ou até mesmo maquiagem pra noite também. E é bem linda assim, ó. Vem nessa embalagem aqui de latinha. E vem também com um pincel. E é a minha favorita. Eu escolhi também outra paleta, porque a Naked 2 é bem tons neutros. E essa daqui é bem colorida. Que é da Catherine Hill. Pra fazer aquela maquiagem bem cheguei. Mais cheguei assim, mais coloridinha. E só peca mesmo na embalagem, que é uma capinha de CD. Mas é bem pigmentada mesmo. Então eu recomendo. Gosto bastante dessa daqui. E também tem alguns tons neutros. Também. É muito legal essa daqui. E a minha segunda favorita. Outros produtinhos também. É a base. Eu escolhi da marca Duda Molinos. Porque é sequinha. Bem gostosa. E baratinha também. E também como favorito Estúdio Fix da MAC. Eu gosto bastante. Minha cor é NC40. E é super sequinho. Pra quem tem a pele oleosa. Muito bom. Super bom mesmo. Porque tira aquele brilho. Deixa a pele mais mate. E vale a pena investir no Estúdio Fix. E faço uma combinação. Quando eu quero uma pele mais acabada. Faço a combinação base com o Estúdio Fix. Ou se não eu passo só o Estúdio Fix mesmo. E já ajuda bastante. Meu batom preferido. Estou aqui até com ele. Ele é um tom de cor de inverno. Mas eu coloquei já que era produtinhos. E coisas favoritas de 2012. Foi esse daqui. Eu estava louca no... Do início do ano. Pra achar um batom roxo. Eu comprei um... Um lilás. E esse daqui é meio pro vinho. Meio pro roxo. Assim. Ele é uva. Sabe? É cor. Bem rock mesmo. Bem gótico. Na verdade. E é o Ultra Color Rich. É... Attraction. Da marca Vom. Tem como produtinho. Meu creme favorito. Meu creme favorito de 2012. Foi esse daqui. Que é o Coconute Crazy. Da Victoria's Secrets. Tem aquele cheiro de coco maravilhoso. Tá pela metade. Eu... Eu uso outros também. Pra não acabar esse rapidinho. Mas o cheiro é muito bom. Muito, muito bom. Bem de coco mesmo. Então pra quem gosta de coco. Fica a dica. Também da Victoria's Secrets. Esse perfume aqui. Love Rocks. Pra carregar na bolsa. Eu também tenho uma outra versão. Mas eu peguei essa. Pra mostrar mesmo que essa embalagem. É bem prática. Ela enrolou. Assim ó. Foi um dos meus favoritos. Eu tenho outra versão. Mas eu gosto dessa versão aqui. Pra carregar na bolsa. E como perfume favorito. Favorito mesmo. De 2012. Eu escolhi esse daqui. Jimmy Choo. Ele vem nessa embalagem assim. Que imita uma granada. Ele é muito, muito cheiroso. Sempre quando eu uso ele. As pessoas sempre elogiam o meu perfume. E ele é bem cheiroso mesmo. Gosto bastante. Foi meu favorito. Então. Esse daqui. Eu tenho a versão pequena. 30 ml. Meu blush favorito. Foi difícil escolher também. Porque eu gosto bastante de blush. Mas eu escolhi esse daqui da Milani. Que é um mosaico. E ele é bem rosado. Gosto bastante. Até quando eu tô com uma pele mais... Clara. Pra usar. Quando eu tô bronzeada. Eu gosto de usar bronzer e tal. Mas eu gosto dele. Desse daqui da Milani. Bom. De produtinhos. Foi isso. E agora então. Os acessórios que eu usei. Tem mais alguns. De colar. O que eu mais gostei. Foi esse daqui. Que ele é uma gola. E tem spike. O meu já até tá ficando. Meio que sei lá. Oxidado. Tá perdendo o dourado. E... Mas eu gosto bastante. Eu comprei um pra vocês. Tá lá no sorteio. No conjuntinho lá do sorteio. Tem o rock. Tem o pat. E quem não viu ainda o sorteio. É só entrar no blog. Na aba sorteios. Tem lá tudo. A data. Tudo do sorteio. E... Colar menor. Mais delicadinho. Eu escolhi esse daqui. Que... Achei tudo a ver. Assim comigo. Que ele é uma máquina de costura. Bem lindinho. Eu ganhei. Bem delicadinho. E esse ano pra mim. É... Eu acho que foi um ano de... Tipo... De mudança. De estilo. Tal. É... Eu comecei a gostar muito mais de moda. Então eu mudei muito meu estilo. Porque eu acho que eu era... Sei lá. Meio... Periguete. Sei lá. Quando a gente gosta muito de coisa sensual. Então eu gostava de brincão. Tudo. É... Gostava de... De roupa mais... Ousada. Tudo. Agora eu procuro dosar. Tô com decote. Embaixo... É... Mais coberto. Tô embaixo com... Uma roupa mais curta. Em cima tampado. E... Também acessório foi... Foi a mesma coisa. Eu passei a usar então brincos menores. E o meu favorito então é um pequenininho. Desse ano de 2012. É um de caveirinha de laço. Então ele fica bem delicadinho. Apesar de ser caveirinha. É esse fofinho aqui. E anel. Eu escolhi esse aqui. Que eu achei muito diferente. Quando eu vi eu fiquei muito apaixonada. Quis levar pra casa. Não usei tantas vezes. Ele é bem diferente mesmo. Mas eu achei muito legal. E é uma latinha assim da coca. Bem divertido mesmo. E foram esses então os favoritos. Assim que eu pude... Assim... Foi uma seleção muito difícil gente. Mas então é um pouquinho assim do que eu mais gostei. Entre produtinhos. Coisinhas fashion. O que eu mais gostei nesse ano de 2012. E é isso. Gosto bastante dessas coisas. Eu acho que faz parte agora da minha personalidade. Com certeza em 2013 viram muitas coisas melhores. Mais legais. Não só coisas materiais. Mas também outras coisas também. Tanto pra mim quanto pra você. E é isso gente. Atrasada. Mas enfim. Então meus favoritos de 2012. Deixa o seu joinha. Quem ainda não está inscrito no canal. É só se inscrever aqui embaixo. Vai ter sorteio agora. Eu vou procurar fazer sorteio. Bastante sorteios legais pra vocês. Tá tendo um sorteio lá no blog. Então passa no blog. Tem look no blog. Inclusive com coisinhas aqui que eu mostrei pra vocês. Então passa lá. Tem posts bem legais agora. O blog está bastante atualizado. Não estou demorando pra fazer post. Então passa lá e confira as novidades. As novidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.